Bem-vindos a Budag Nerd! A E3, que é a maior feira de games, começa agora no dia 12, mas as conferências das principais empresas do ramo já começaram, então vamos dar uma olhada nos destaques do primeiro dia. Fica ligado aí! E no primeiro dia a gente já teve a conferência da Electronic Arts. E logo no início da conferência já teve uma demonstração do Battlefield V, que é um dos jogos que eu mais estou esperando. Eu curto bastante também. Bom, vamos dar uma conferida do que foi falado aqui sobre o Battlefield V. Bom, a EA nos mostrou a possibilidade de customizar personagens e veículos, né? E reforçou a ideia que esse vai ser o Battlefield mais imersivo de todos. Vai dar para movimentar armas, os impactos e as destruições vão ser bem mais fortes, e o que eu achei mais tri é que os tanques atravessam as construções. Imagina que loucura! É, antes os tanques destruíam as construções, mas agora, pelo que a Dice falou, a gente vai ter a possibilidade de realmente atravessar todas as construções. Vai ter também o modo Royal. Todo mundo na internet pediu e os caras ouviram. Vai ter sim. Só que vai ter mais informações no segundo semestre. É, eu curto o modo Royal. Para quem curte jogar Fortnite Battlegrounds, é um modo que está realmente na moda. E aqui eu estou bem curioso para ver como é que vai ser esse modo no Battlefield. Bom, e eles falaram que o single player vai ter um foco nas histórias não contadas da Segunda Guerra Mundial e no elemento humano. É, o pessoal aqui comentou que mais informações sobre esse game vai ser compartilhada com o público agora na conferência do Xbox, que acontece no domingo. E teve também FIFA 19. E aí já rolou um trailer com a trilha do Hans Zimmer, o que é bah muito fera, porque o cara é muito bom. É, e teve todo um momento na conferência que foi a divulgação da Champions League, que agora entra no FIFA, incluindo aqui uma demonstração da taça da Champions League no palco. E aí todo o feedback de toda a comunidade de games para fazer melhoria na jogabilidade foi ouvido também. Eles também prometeram isso. É, a gente não sabe bem o que da jogabilidade vai melhorar, mas é comum do FIFA, né? Todo ano eles fazem melhorias na jogabilidade, então vamos ver o que vai rolar aqui. E aí outra questão foi a divulgação que vai ser liberado para a comunidade o teste gratuito do FIFA 18 completo, incluindo o DLC da Copa do Mundo. Isso já logo depois da conferência. Foi prometida, então, a data de 28 de setembro para o lançamento do FIFA 19. E mais conteúdos do FIFA 19 vão ser divulgados na conferência da Sony. É, uma curiosidade aqui é que a capa do FIFA 19 vai ter o Cristiano Ronaldo e o Neymar, né? É, e aí também divulgou informações sobre o novo serviço pago deles, né? Que é o Origin Access Premier. E nesse novo serviço, a gente vai poder jogar primeiro no PC alguns títulos como o Madden NFL 19, FIFA 19, Battlefield 5 e o Anthem. E teve Star Wars! É, aqui a gente não teve uma demonstração no palco, né? Mas a entrevistadora aqui comentou com um dos criadores do jogo que estava na plateia e ele compartilhou algumas informações sobre o Jedi Fallen Order, que é o novo game da franquia. E o lançamento ficou para a final de 2019. É, a gente está bem curioso para ver como é que vai ser esse game. A gente já soube agora que ele vai se passar entre os episódios 3 e 4, naquela era mais sombria de Caça aos Jedis, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse game. Eu curto muito os jogos da franquia, então eu estou bem curioso. E ainda no universo Star Wars tivemos lançamento de conteúdo para o Battlefront 2. E o cara já entrou no palco assumindo a falha nas microtransações do game, o que foi bem legal. E aí ele falou, então, em novo conteúdo, né? Da Era dos Clones. Eu curti muito que foi divulgar que vai ter agora o General Reviews no game, Obi-Wan Kenobi, e o que muita gente estava esperando era a King Skywalker. E outra informação compartilhada aqui é a introdução de um modo squad para a gente curtir o game com os amigos. É, na conferência da EA também foi anunciado o Unravel 2, que é um game de plataforma estilo 2,5D, que a gente chama, né? Que é aquele jogo que é todo de lado, mas em 3D. Eu fiquei bem animada com o jogo, adoro jogos de plataforma. É, esse game é todo estilo co-op, na mesma tela, né? E, de acordo com os produtores aqui, ele vai ser mais amigável, desafiador e divertido que o primeiro Unravel. E aí dá para jogar de um, mas daí tu vai carregando outro boneco enquanto isso, e com isso tu corre mais rápido. Então tem as mecânicas de cooperação, né? E, para surpresa de todo mundo, eles divulgaram que logo depois da conferência o game já ia ficar disponível para a venda. Todo mundo, assim, what? Como assim já está liberado para jogar? E aí, assim, ó, estou bem animado. Então se liga aqui, que no Bulldog Nerd a gente já está preparando um vídeo de gameplay desse jogo. Rolou também um Sea of Solitude. Que é um game da série EA Originals, né? Produzidos pela própria EA. E esse game, ele está sendo desenvolvido por um estúdio indie que fica em Berlim, que é o Yomai. E aí ele conta, né, a história de Kay, que é uma mulher que sofre com uma solidão extrema. E tem diferentes camadas de compreensão para esse jogo, né? Então para quem quiser curtir o game só como um game de fantasia, ou para quem quiser refletir numa jornada interior de solidão da personagem. É, o game, ele parece desenvolver bastante essa questão da jornada interior, então parece realmente se aprofundar no assunto. E eu achei esse um dos aspectos mais interessantes do jogo, né? E essa personagem Kay, ela vai se transformando em um monstro e aí aparece a jornada de ela tentar se tornar uma mulher de novo. E o que a gente achou muito interessante é que a sigla do game Sea of Solitude fica S.O.S. Então tendo a ver com um jogo de solidão, enfim, achei muito interessante. Realmente um pedido de ajuda da personagem, né? E o lançamento está para início de 2019. Bom, a gente viu aqui também o NBA Live 19 e a gente acabou só vendo um trailer aqui na apresentação. E a gente pôde ver ali que entra o Mod Street nesse jogo. A gente viu também o jogo Madden, então apareceram imagens e um trailer inédito. É, a gente viu agora também que esse game vai sair para PC depois de anos que o Madden ficou fora do PC. Rolou também Common Conquer Rivals. Essa é para quem curte jogos mobile. Aqui a gente vê forças militares lutando para dominar bases. Aí tem que criar unidades, pensando nas unidades do inimigo atacando. Então é PVP bem estratégico. É, para quem curte assim esse estilo duelo, jogador contra jogador, vai ser um jogo bem interessante. E aí quem controla o míssil, lança ele na construção inimiga e tal, parece bem agitado. E vai ser lançado para iOS e Android. E a EA terminou a conferência com o que parece ser para eles, nesse ano, a cereja do bolo, né? Que é o Anthem. É, a gente estava louco para ver mais informações sobre esse game, né? E aqui a gente viu que ele vai ter o modo single player, mas com o mundo compartilhado. O que eu achei bem interessante, né? A gente vai ter uma experiência toda de campanha, single player, fazendo as missões e voltando para a base. Mas com o mundo compartilhado. Então a gente vai ter que, de alguma forma, se relacionar com outros jogadores, né? Bom, e a equipe da BioWare, que estava no palco, comentou que eles têm um plano para adicionar novas histórias nos próximos anos. E por experiência e pesquisa de mercado, eles perceberam que os jogadores, eles querem mais histórias no mesmo mundo que eles adoram. Eles deram um exemplo aqui do Dragon Age. Eu mesmo sou fã de Dragon Age. Curti muito o Dragon Age Inquisition. Se tivesse mais histórias, eu ia curtir mais histórias desse mundo. Bom, e aqui no Anthem, eles explicaram um pouco mais como vão funcionar as classes do jogo. Eles mostraram os quatro exoesqueletos diferentes e cada um vai ter uma habilidade diferente. Por exemplo, o Ranger vai poder enfrentar combates mais diretos. O Colossus, ele é mais lento, mas ele tem armas mais pesadas e mais potentes e assim por diante. Dá para personalizar aparência e microtransações só cosméticas. Sem lootboxes, estilo pay to win. Graças a Deus. Eu acho que finalmente a EA está entendendo a mensagem do público que odeia microtransações que facilitam a vida dos jogadores. Claro, é uma sacanagem. Até porque o preço dos jogos já é altíssimo e já tem que estar tudo incluído. Na minha opinião, ao menos. Bom, o lançamento do Anthem foi finalmente divulgado. Vai ser no dia 22 de fevereiro de 2019. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho. E aí, pessoal? Qual o game dessa lista que vocês curtiram mais? Comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima!